Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing, que está acompanhando os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje foi um dia pesado por lá, novos ataques russos atingiram a Ucrânia. Enquanto isso, os líderes do G7, as sete maiores economias de países industrializados, estão reunidos na Alemanha para tentar discutir uma solução para essa guerra. Killing, conte-nos tudo, situação está complicada lá na Ucrânia e os chefes de Estado estão tentando chegar a um acordo, fazer mais pressão contra a Rússia. Será que sai alguma coisa dessa cartola? Olá, Edu, Gabi. Oi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Amanhã será o último dia, eles devem anunciar algumas intenções, mas, ao que tudo indica, há algo de concreto para parar essa guerra, infelizmente não. Hoje a Rússia lançou mísseis em um shopping center com mais de mil pessoas em Kremenchuk, que é uma cidade industrial com cerca de 215 mil habitantes e local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia. Essa é uma cidade que fica no centro do país, portanto longe da linha de frente e das batalhas que acontecem no leste ucraniano. No final de semana, a capital Kiev foi bombardeada também. Uma pessoa morreu, cinco ficaram feridas, um prédio residencial foi destruído, uma escola também. A segunda maior cidade da Ucrânia, a Kharkiv, também foi atacada no final de semana, foi atacada hoje de novo. Quatro pessoas morreram. E no sábado, a Rússia concluiu a tomada da cidade de Severodonetsk, que é muito importante do ponto de vista estratégico, fica na região de Dombás, e é um objetivo que era declarado pelo Kremlin. Hoje, aconteceu o segundo dia de cúpula do G7, grupo das sete maiores economias do mundo. Acontece na Alemanha e o Volodymyr Zelensky participou por meio de videoconferência. Ele pediu mais armamentos para que a Ucrânia possa se defender da Rússia. A União Europeia disse que vai ficar ao lado da Ucrânia o tempo que for necessário. E outro debate hoje foi como exportar milhões de toneladas de grãos que estão presas em armazéns ucranianos. A Rússia controla várias cidades portuárias, o Mar de Azov, o Mar Negro. 25 milhões de toneladas de trigo e também de milho podem apodrecer. 47 milhões de pessoas ao redor do mundo dependem de alimentos que saem da Ucrânia, sobretudo em países africanos e também do Oriente Médio. E a ONU disse que se esses grãos não saírem o quanto antes, uma situação de desastre vai acontecer. Até agora, sanções econômicas aplicadas por parte do Ocidente à Rússia não causaram o efeito que muitos esperam. No G7 há também um debate sobre banir a exportação de ouro da Rússia, que só no passado exportou 82 bilhões de reais o equivalente. Países europeus estão tentando estudar também formas de colocar sanções no óleo, no gás, mas a União Europeia depende muito dessas commodities da Rússia, então existe ainda uma divergência grande em relação a isso. Vale destacar que essa semana também acontece uma reunião da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, que já disse que vai aumentar de 40 mil para 300 mil o efetivo de soldados em alerta para qualquer resposta imediata que possa dar de um conflito que possa acontecer em qualquer país integrante da OTAN. Valeu, Kielin. Obrigada pelas informações e microfones abertos aqui para você, se houver qualquer novidade sobre o ataque de hoje, sobre as decisões dessa cúpula, enfim, sobre qualquer tema importante que a gente tenha acompanhado desde o início no noticiário. Obrigada, bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, obrigado Gabi, beijos e até amanhã. Até.